Vamos! Vamos, gente! Vamos, gente! Ei, 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 ei! O cara tem no meu cara, tem no lençol Já tá tudo preparado, nem tudo tem a boa Menina, fica à vontade, eu me faço a festa Me liga mais tarde, vou lá por a palestra Tchau, 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 tchau Agora, eu sou pouco a pop Olrooms, gente! Vamos! Eu quero tchá Eu quero chá... É isso aí galera! tenho só um novo ritmo com o Lucas e o Marsamo Chú-chá Música Música Diz esse mic e vai te ensinar como é que me faz essa bada Que tem a força Música 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 Oh, 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 oh. Eu quero chum, 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 eu quero ch Que as chiquinhas vão jogar! A ver, muchachas, um grito! O que é o chá? Ei, vai mais, vai mais! A ver, muchachas! A ver, muchachas! É uma desmonte citar! O mundo é só sensual, é coiado! A ver, muchachas!